Aplausos Aplausos Obrigado. 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 Foi o grande benemérito do Flamengo, o filho dele, meu tio, irmão da minha mãe, foi benemérito do Flamengo e ajudou a escrever o estatuto do clube, o estatuto que a gente tem hoje em dia no clube. E dos 28 grandes beneméritos hoje no Flamengo, 3 são meus primos, filhos de irmãs do meu pai. Mais tarde, já a presidente da Petrobras Distribuidora permaneceu sempre muito próximo, pois a empresa patrocinou o clube por 25 anos. Na parceria mais duradoura do futebol brasileiro. Foi um momento importante e muito feliz, porque foi a oportunidade também que eu tive de ver o nome de uma empresa da qual eu trabalhava há vários anos e que eu amava profundamente, com a minha maior paixão, que é o Flamengo. Ver as duas coisas juntas, para mim, e poder de alguma forma estar envolvido diretamente com isso foi muito importante. Com muito sucesso, a gente conseguiu depositar um volume de recursos bastante grande, pagando vários meses de salários atrasados dos empregados do Flamengo, que no dia a dia vivem dentro do clube do Flamengo. O Flamengo foi salto do rebaixamento. Aquilo, sem dúvida nenhuma, deu uma injeção de ânimo muito grande no time e a gente conseguiu se classificar para o Campeonato Brasileiro do ano seguinte. Em 2012, o executivo experiente, disputado pelo mercado, fez parte da chapa que entrou para mudar a situação em que o clube se encontrava. Colaborou com o projeto financeiro que tornou o Flamengo autossustentável nos dias de hoje. A situação do clube, ela estava complicada. O Flamengo vinha com problemas com dívidas e dificuldades de, com isso, poder montar os seus elencos e tudo isso. A gente resolveu juntar um grupo de pessoas e, sob o lema de tudo pelo Flamengo e nada do Flamengo, modificar a administração do clube. A gente vivemos trabalhando, contribuindo, vamos dizer assim, até 2015 para todas as mudanças que levaram o Flamengo a se tornar um clube cidadão, pagador das suas dívidas. Outro grupo passou a administrar o clube e esse é um problema que a gente viu. Ao final desses três anos, o que a gente vê é que isso, na verdade, ficou concentrado em volta de um grupo muito pequeno. Esse grupo começou a isolar todos os demais grupos de dentro do Flamengo e é por isso que a gente criou essa chapa de união, o Uniflato. Porque, na verdade, o que nós queremos é trazer todos esses grupos para poderem opinar sobre o Flamengo. A gente acha que o Flamengo unido, ele de fato é imbatível. E agora, Landim, por que ser presidente dessa nação com 42 milhões de torcedores? Queremos, na verdade, é fazer o Flamengo voltar a ser vencedor. Eu acho que a gente precisa estabelecer de novo cobranças, metas claras e mudar o tipo de comportamento. E vocês podem ter certeza que isso vai começar mudando de cima. E de cima eu vou estar cobrando e isso vai percolar por toda a estrutura do Flamengo. O Flamengo vai mudar. O Flamengo vai deixar de ser esse time apático que a gente tem visto ultimamente. O Flamengo vai deixar de ser esse time apático que a gente tem visto ultimamente. O Flamengo vai deixar de ser esse time apático que a gente tem visto ultimamente. Bom, agora que todos já conheceram um pouquinho da história do nosso candidato, eu vou chamar ao palco, obviamente, Rodolfo Landim, candidato a presidente do Flamengo, Rodrigo Duns, candidato a vice-presidente pela chapa Unifla. E vou chamar também os representantes dos grupos apoiadores, grupos políticos que apoiam a candidatura Rodolfo Landim e Rodrigo Duns. Queria chamar os representantes da FAT, do Flamais, Flafute, Fla Raiz, Garden, Ideologia, Identidade Rubro Negra e Sinergia. Março. Agora, com a palavra, o nosso Landim. Poxa, gente, para mim é, primeiro, voltar a agradecer a presença de todos aqui. É uma honra poder contar com tantos rubro-negros aqui no lançamento da candidatura. Eu estou falando aqui em nome de todos esses grupos, que é essa chapa de união, que é a Unifla. Para nós é um motivo de enorme satisfação estar podendo passar um pouco das ideias, que a gente vai tentar passar agora, daqui a pouco, para você, daquilo que a gente vem trabalhando. É óbvio que a gente não vai conseguir passar todo o nosso plano de metas para vocês, porque tem 202 páginas e a gente não ia sair daqui tão cedo, entendeu? Mas eu acho que a gente vai passar isso resumidamente. Acho que é importante também chamar algumas pessoas que, na verdade, começaram a construir... Oi, que passaram a construir, vamos dizer assim, esses projetos conosco. Que, em 2012, essas pessoas que estão aqui presentes, eu acho que é o nosso primeiro Walter D'Agostino, que era o nosso vice-presidente, por favor, se possível. O BAP, que está aqui presente, o Valim, que está aqui presente, Cláudio Parakovnik, Adalberto, enfim, e no Gustavão aqui, porque está coordenando nossa campanha também. Acho que esse grupo todo é que começou, vamos dizer assim, esse processo. E eu acho que, por uma questão de justiça, é importante mostrar as pessoas que estavam lá, ombreadas lado a lado e trabalhando e dando duro lá com o Flamengo, e que começaram esse processo. E eu sei que eu nem, vai ser assim, meio de supetão, mas eu queria perguntar para o Dr. Walter se ele quer alguma coisa a falar, porque ele era o nosso vice-presidente, eu gostaria que se ele pudesse falar alguma coisa dessa vivência que ele passou lá conosco. Muito obrigado. Irmãos Rubro Negro, isso aqui é uma história, uma história de vidas que nos deu uma responsabilidade imensa, porque você ser presidente, ser diretor, participar da administração do Flamengo, você está participando de tantas vidas, tanta gente que, muitas delas, tem apenas o Flamengo como devoção. Tem o Flamengo como esperança, tem o Flamengo como alegria. Vitória do Flamengo é Natal, porque cada dia que a gente ganha é uma festa. A gente tem informações que, nos lugares mais pobres dessa cidade, quando tem vitória do Flamengo, quando tem jogo do Flamengo, as comunidades esquecem dos seus problemas da vida para pensarem exclusivamente na possível vitória do Flamengo. Então, a responsabilidade que você tem quando assume o cargo que o Landim está agora, se Deus quiser, assumindo, o Dush já é calejado, porque o pai dele já foi presidente, ele deve ter sofrido em casa, ou vivido em casa, ficado alegre em casa, como cada um de nós fica, quando tem vitórias e quando tem derrotas, as coisas ficam piores. Mas a grande verdade é que essa geração que aqui está, que começou em 2013, é quase uma obra do acaso, porque o Landim e o Valim eram candidatos e foram impugnados pelo Conselho de Administração. E, por um acaso, surgimos eu e o Eduardo. Eu não quis ser candidato, ele aceitou, e a gente tinha receio de que pudesse haver uma reeleição, e eu fui intimado a conhecer essa gente pelas quais eu estou apaixonado desde então. A seriedade com que essas pessoas, o Landim, o Valim, o BAP, o Gustavo, o Rodrigo Toste, enfim, o Vakovnik, eles abandonaram as vidas pessoais de grandes empresários que eram e vieram se unir à gente mais singela que tinha lá no Flamengo, que éramos nós, que já batalhávamos lá, eu estou lá há 40 anos, o Puxa, eu estava... Enfim, nós aglutinamos esses caras e passaram a ser nossos irmãos, porque tínhamos uma causa comum, que era o Flamengo. E mudamos o conceito de gestão. As presidências, os diretores, as pessoas que estiveram envolvidas em anos antes, merecem todo o nosso respeito. Sofreram como nós sofremos. Só que tinham outra qualidade de vida, o país era outro. E o Flamengo, com uma direção, com esses nomes que foram citados e outros que não estão aqui, fizemos o Flamengo ressurgir. Não digo do nada, porque o muito que a gente tinha era o passado. O passado, onde tantos sofreram, o Márcio, os outros presidentes que por aqui passaram, passaram reenfrentando adversidades inimagináveis. inimagináveis. Quem nunca estudou, nunca conviveu a vida do Flamengo, não pode imaginar o que era segurar, com licença da palavra, aquele pepino. Era muito difícil, era apavorante. Quem quisesse ter a coragem, como tiveram tantos. E o que acontecia? A gente tinha uma dívida em torno de 750 milhões de reais. É assustador? É. É para nós, seres normais. Mas para o BAP, para o Landim, para o Valim, para esses outros que eram esse grupo mais duro, que se fecharam, e que muita gente não entendeu que era preciso assim, isso foi a salvação do Flamengo. O Flamengo nunca mais vai pagar o que esses homens que saíram do conforto dos seus grandes negócios e que já conviviam com o Flamengo, o Márcio sabe disso melhor do que ninguém, o Landim segurou a parceria do Flamengo com a Petrobras durante anos e anos e anos, 24 anos, se não me engano, eu cheguei aí, uma ou duas recontratações, e essas gente não apareciam, não queriam, não vou me meter nisso, esses rasgaram a fantasia e vieram se unir à torcida, se vieram se unir a nós, que estávamos lá já sabendo de todas essas. Só quem foi presidente, como o Márcio foi, como o Kleber foi, como os outros foram, e jamais se pode imaginar o que essa gente passou. Criaram um novo mundo, mudaram o conceito de gestão. Não adianta mudar pessoas se vocês não mudam o conceito de gestão. É o sonho que eu tenho para o Brasil. não adianta mudar pessoas se você não bota lá pessoas comprometidas com o ideal maior, que é tirar o país, ou no caso o Flamengo, da situação que se encontrava, e colocar nessa que hoje é invejada, querendo ser copiada por muita gente, e não vão conseguir. fizeram o que puderam. O resultado está aí. Não foi uma pessoa que fez. Ninguém faz nada sozinho. Foi um grupo de pessoas que, em certo momento dessa caminhada de 2013 até hoje, acharam que era melhor dar um stop, porque alguma coisa não estava correndo bem. Não se pode fazer o culto a uma personalidade de uma coisa grandiosa como é o Flamengo porque uma pessoa fez, porque ninguém faz nada sozinho. O que essa gente que saiu do conforto para virem batalhar junto com a gente, para virem sofrer junto com a gente, porque é muito bacana, um baita empresário está dentro do seu castelo de compromissos e bem ser humilde como nós somos, viver abraçado as pessoas mais humildes, que são as que mais precisam do Flamengo. O brasileiro precisa do Flamengo como precisa de um governo decente. O Flamengo não é acusado hoje por corrupção, não é acusado hoje por esses vícios todos que o país tem. O Flamengo hoje é um exemplo. Se o Brasil ficar como o Flamengo fez, de 2013 até hoje, nós seremos o maior país do mundo, como nós pretendemos que o Flamengo seja o melhor clube, o maior clube do mundo. E criamos um mantra do Flamengo, ou para o Flamengo tudo, e do Flamengo nada. Esse mantra anda meio balançado, porque quando você utiliza o Flamengo para alguma coisa que não é para o Flamengo, embora via leugínqua de consequência venha a ser, quando você faz isso, você está traindo o mantra do Flamengo tudo e para o Flamengo nada. Aliás, por falar nisso, eu vou propor, no ano que vem, uma reforma do estatuto que proíba o presidente do Flamengo de se candidatar a cargos políticos de usar o clube como fonte de conquista. Não pode. E mais, durante alguns anos não vai poder, porque vai usar a bandeira rubro-negra, ainda bem que tem um preto aí, porque se não ficava só vermelho, para benefício pessoal. Sem nenhuma alusão se pode ou não pode. Pode, porque o estatuto não proíbe. Mas o ideal, por exemplo, de ninguém se reeleger, foi furado. Eu fui perguntado, você continua junto? Eu falei, não, nós não prometemos, não nos elegemos. Agora, o trabalho foi feito. E quanto a isso, não há nenhuma ressalva a se fazer. A honestidade permaneceu, mas o ideal ficou um pouco arranhado. Essa do Flamengo nada pro Flamengo tudo não foi cumprida. Essa de nunca usar o Flamengo para benefício pessoal, porque muita gente já usou. Não usam mais. E vão passar a usar menos a partir do ano que vem, se vocês aprovarem a reforma que eu vou propor de os cargos que ocuparem, cargos executivo, presidente e vice, não pode ser candidato. E se for, quando for aprovada a candidatura, tem que renunciar ao caso. Aí pode ser. Então, eu quero já contar com esse apoio que eu estou antecipando para vocês, já falei com poucos amigos, mas isso vai acontecer. A grande verdade é que o Flamengo está aí grande como nunca, grande como sempre, e maior do que tudo que ainda vai acontecer. Mas tem alguma coisa que tem que ser mudada. Tem que ser alguma coisa que tem gente que tem e tem gente que não tem. E a minha última expressão, eu não consigo mais decorar tantas coisas. Teve, tem um cara aqui, o cara é porque ele é meu irmão, meu amigo de faculdade, que é o doutor Márcio Braga, que é o, ele só foi candidato, ele só foi presidente do Flamengo seis vezes. Está certo? Eu não vou contar os números, o número dos títulos que ele ganhou, que é impossível alguém decorar. Mas eu quero que ele se lembre, porque de repente não leio isso aqui há muito tempo. Eu quero que o Flamengo, que nós vamos fazer, que vocês vão fazer, todo mundo vai fazer. Quando nós ganhamos a eleição, que lá no ginásio, eu, quem tinha que fazer a palavra, quem tinha que ser dada a palavra era o presidente que ganhou. Ele falou, não, quem fala em nome do Flamengo é o doutor Walter. Aí eu falei, eu não vou falar, eu fiquei embarcado no meio do, lá da arena, e falei, eu não vou falar não, eu vou cantar. Aí cantei, porque naquele momento era preciso essa canção. Eu só vou contar isso porque, pelo episódio que teve depois. Então cantei, canta, canta, minha gente, deixa a tristeza para lá. Canta alto, canta forte, que a vida vai melhorar. Cantou-se, e como se tivesse havido um ensaio, e um nisso na torcida, daquele momento terrível que nós vivíamos em 2013, nós fomos também campeões no coral. final. Agora, depois, muitas, a luta foi enorme. O dinheiro que se tem hoje para comprar jogador não era o que a gente tinha em 2013, e é por isso que precisa saber comprar e saber vender. Mas a mensagem do Márcio é que vai ficar, eu quero pedir ao Landim que adote e que vocês se concordem, aplaudam, e se não concordarem, me deem, vai. O ideal que o Márcio lançou naquele mandato que ele exerceu em 2002, qualquer, eu não me lembro mais o nome, é o seguinte, queremos trazer de volta a rotina de vitórias e conquistas esportivas. Queremos revitalizar a identidade e a autoestima e o autodiscriminamento da instituição Flamengo. Queremos equipes com atletas de técnica excepcional e que tenham amor e respeito à camisa que vestem. Queremos voltar a sentir o sabor das grandes conquistas, das grandes vitórias, nas quais o adversário do Flamengo trema e tema. acima de tudo queremos ver a nossa história na histórica nação rubro-negra vibrando em delírio plena, orgulhosa e feliz. É essa mensagem, é essa mensagem que o Landim está oferecendo a nós. Nós queremos tudo, queremos o estádio, queremos um baita time, queremos um baita de treinador, queremos a excelência do futebol, sabe só por quê? Para a gente ser feliz, como nós somos felizes agora de estarmos apoiando a candidatura do Landim. Muito obrigado, que Deus nos proteja, porque até isso o Flamengo andou abdicando. Eu fui algumas vezes com o Márcio a missa e benzer camisa. Eles se esqueceram que o São Judas está lá em cima cuidando. E se o cara não acredita em São Judas Estadeu, vai pedir a quem? Nós tínhamos a quem pedir. Que São Judas Estadeu esteja presente aqui e agora e faça esse time, esse clube, a alegria dos nossos corações. Obrigado. Pessoal, acho que, não sei se o Bap está querendo falar alguma coisa também. Saudações, o Bruno Negras. para desespero dos detratores da nação, Rodolfo Landim, Rodrigo Dunche, Flamengo, acima de tudo. Nós temos uma responsabilidade enorme com os nossos filhos, com os 42 milhões de torcedores, com os netos que virão no futuro. Flamengo traz no hino dele vencer, vencer, vencer. essa acomodação, essa coisa morna, cretina que a gente vê, isso tem que acabar. Não basta ter dinheiro. Ganhar ou perder é da vida. A forma como você perde fala muito a seu respeito. e Flamengo não pode perder sem honrar esse manto sagrado. Não pode. E não é só no futebol. É no remo que está tomando um couro. É no basquete. em outros esportes olímpicos que as crianças e os nossos atletas têm que viajar com a ajuda dos pais. Senão, não acontece porra nenhuma no clube. E contra essas mentiras cretinas que nós vamos acabar com o esporte olímpico. Nós vamos acabar com os ratos e os cupins que habitam o clube de regata de Flamengo. Muito obrigado. Pessoal, eu vou agradecer a todo mundo aqui e vou começar a apresentação pelo seguinte, porque se não daqui a pouco eu não vou ter mais nada para falar porque eles já estão falando tudo, tá certo? Então, assim, gente, muito obrigado aqui por vocês terem subido aqui ao parco. E tudo isso que eu vou falar aqui é, na verdade, algo que foi negociado com essa turma toda aqui, tá certo? Espera aí, Landim. Bom, eu queria fazer um registro. Oi. Landim, Landim. Eu vou ter que fazer uma pequena interferência agora de torcedor. Ok? Ah, é? É. Pelo seguinte, a gente, além de estar fazendo esse evento aqui, a gente está transmitindo isso aqui ao vivo pela internet para milhões de pessoas. E essas milhões de pessoas, na maior parte, são torcedores, como eu, né? Quem me conhece sabe que eu sou um arquibaldo da vida. E, como arquibaldo da vida, eu não aguento mais esse papo de cheirinho, ano que vem vai ser mágico, não sei mais o quê. Porra, a gente ainda tem até a chance de ganhar esse ano. Eu queria saber a sua opinião sobre esse ano e saber como vai ser ano que vem. Porra, a gente vai ser campeão ou não vai? Porra! Bom, a primeira coisa é o seguinte, assim, o coração já está, eu já estou concentrado hoje aqui para amanhã, quer dizer, então, todos nós somos Flamengo e a primeira coisa que a gente tem que colocar acima de tudo é o Flamengo. Então, portanto, todos nós torcendo muito para amanhã a gente tentar passar por aqueles gambais, entendeu? A gente precisa passar daqueles gambais de qualquer maneira, porque a gente precisa ganhar um campeonato esse ano. E a gente ainda está disputando dois campeonatos, segurou? Então, a primeira coisa é vamos ganhar e vamos ganhar esse ano, porra! A gente precisa ganhar esse ano. Agora, passando de agora, passando para o próximo ano, eu diria o seguinte, faço minhas as palavras do BAP, quer dizer, a gente precisa mudar a forma de encarar tudo o que a gente está fazendo. A gente precisa ter cobrança, a gente precisa ter energia não é aquela apatia profunda que a gente já viu acontecendo, mas a gente não pode desistir, a gente tem que acreditar que o Flamengo vai ganhar e quem continuar apoiando. É por aí. Uma outra questão importante também para quem vai no Maraca sempre, desde cedo, o Maraca vai ser do povão? Como é que vai ser essa questão dos ingressos? Todo mundo fala muito disso, de oscilação de preços e tal, como é que vai ser isso? O Maraca vai ser do povão? O estádio do Flamengo vai ser do povão? Os jogos do Flamengo e, afinal, o Maraca é nosso ou não é? Bom, o Maraca é nosso por mais dois anos e pouco. Recentemente, o Flamengo aprovou um contrato com o Maracanã e é lá que a gente vai jogar durante algo como dois anos e pouco. Em paralelo a uma negociação que nós vamos ter que fazer com o Flamengo, do Flamengo com o Maracanã, nós vamos ter também que buscar uma solução para o estádio próprio. nós vamos ficar trabalhando numa solução do estádio próprio, buscando, vamos dizer assim, alternativas para que a gente possa ter em adição ao Maracanã. Mas, o Maraca é nosso, o Maraca é nosso, a torcida está dizendo que o Maraca é nosso, o Maraca é nosso, sempre disse, o Maraca é nosso. Agora, nós vamos ter que buscar também uma alternativa de estádio e isso não está descartado. existem projetos que a gente já está trabalhando, já está estudando e a gente vai continuar com esses estudos tão logo a gente assuma. Bom, outra coisa, eu sou daquele flamenguista que vai a tudo de Flamengo, o dia que o Flamengo disputar a cuspa e a distância, eu vou, eu vou a remo, eu vou a basquete, eu vou a vôlei na segunda divisão, eu vou a tudo. Eu queria ter esse zoom, 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 interno, se o Landim entrar vai acabar com o esporte olímpico, vai diminuir o investimento, o BAP falou um pouco sobre isso, mas eu queria ouvir de você o que vai acontecer com o esporte olímpico quando o Landim assumir. Essa é uma pergunta ótima, porque a gente viu que recentemente circulou aí pelos sócios do Flamengo um documento, um manifesto, quer dizer, colocando em dúvida, vamos dizer assim, qual seria a postura da, uma vez que a chapa Uniflá assumisse a presidência do Flamengo, qual seria a postura que os administradores do clube passariam a ter. A primeira coisa que eu tenho para comentar com vocês é o seguinte, quando nós chegamos lá em 2013, a gente viu, a primeira coisa foi conseguir, vamos dizer assim, as necessidades negativas, para a gente conseguir, depois fomos buscar recursos incentivados para o clube. E aí, teve um envolvimento direto de vários administradores do clube. Eu acho que o Valinho está aqui, o Bap, o Tostes, que provavelmente deve estar nos vendo lá de Stanford, lá onde ele está lá fazendo um curso no exterior, Cláudio, eu, todos nós, Dr. Walter, sabe, todo mundo. Nós colocamos todo o nosso conhecimento pessoal que a gente tinha desenvolvido ao longo da nossa vida profissional para poder fazer contatos com pessoas, para tentar buscar recursos para o Flamengo. E o que é inacreditável é o seguinte, foram incontáveis dias que eu me dediquei a visitar empresários que eu conheci na minha vida profissional para tentar buscar recursos para o Flamengo. Então, é assim, inadmissível imaginar, está certo? Alguém imaginar que uma vez eu chegando à presidência do Flamengo, eu ia ser contra os esportes olímpicos. Isso é uma loucura completa, né? E ainda mais vindo de quem viu e que ia às reuniões comigo, né? É uma, falando francamente para vocês, é uma decepção muito grande que não só eu tive, mas eu acho que todo grupo que trabalhou junto teve, mesmo tentando, vamos dizer assim, reduzir um pouco essa afirmação depois, dizendo que, na verdade, não éramos nós, eram as pessoas que estavam se juntando a nós, como se, eventualmente, um apoio de uma ou outra corrente que tenha um certo pensamento mais voltado para o futebol e menos para o esporte olímpico, pudesse mudar, vamos dizer assim, aquela decisão e aquela postura que nós tínhamos tido ao longo de todos esses anos. Pois é, é verdade. E o basquete que foi campeão, pois é, e o basquete que foi campeão quando o Flamengo foi campeão mundial, que foi bancado pela Sky, enquanto nós estávamos lá, o basquete foi campeão. E meio que me antecipando um pouco que eu vou falar sobre os esportes olímpicos, o que a gente acha é que o Flamengo tem que ganhar tudo aonde ele disputar, apenas tudo. A gente não quer só um esporte olímpico que o Flamengo ganhe, a gente quer que o Flamengo ganhe todos os esportes olímpicos, está certo? Que é, a gente vê uma concentração muito grande de foco num único esporte olímpico, nada contra ele, está certo? Mas a gente quer que os outros esportes também venham. E quando a gente vê o balanço que foi feito, parece que a natação vai bem, parece que o judô vai bem, parece que tudo vai bem no Flamengo, e não é isso que a gente ouve quando conversa. O Remo tem um capítulo especial para ele aqui. O Remo nem falar do Remo. Vocês viram uma foto minha ali? Eu comecei a ser Flamengo, levado pelo meu avô, que foi remador do Flamengo, para ver a regata. Eu nunca vi o Botafogo ser campeão. E fui obrigado a ver seis anos seguidos agora recentemente o Botafogo ser campeão. Então, essa é uma outra coisa à parte que a gente tem que fazer. E acho que a gente tem que dar apoio para todos esses esportes serem fortes no Flamengo. Última pergunta que eu não resisto. O Dr. Walter falou, eu adorei quando ele falou dessa proposta que ele vai fazer de mudança no estatuto, que é maravilhosa, mas eu queria ouvir da sua pessoa. Você vai ser presidente, vai ficar três anos como presidente do Flamengo. Quando acabar esses três anos, você pretende se candidatar a algum outro cargo no Flamengo ou fora do Flamengo? Você tem algum plano político depois disso? Eu nunca tive nenhum plano político na minha vida para ser candidato ou absolutamente nada. Posso garantir a vocês que não vão ser candidato a nada. Aliás, porque isso não é a minha profissão. Hoje aqui nós temos por acaso aqui presente alguém que seguiu essa profissão e que inclusive ajuda muito o Flamengo, que é o deputado Otávio Leite, que foi quem trabalhou muito no projeto do Proinfra e que foi muito responsável por muitas das coisas que nos facilitaram na estabilização econômica do Flamengo. Mas esse não é o meu papel, está certo? O meu papel é outro. Eu quero ajudar só o Flamengo, apenas o Flamengo. E a minha ideia é o seguinte, é de ficar aqui três anos e, olha, nessa equipe vai ter muita gente para, ao final de três anos, poder entrar no meu lugar e assumir a presidência e ter um novo mandato e, obviamente, eu vou estar aqui dando apoio porque vamos fazer um rodízio, na verdade, isso aqui é um processo saudável, vamos deixar que outras pessoas possam assumir isso aqui e poder levar para frente isso. Enquanto a política não é a minha praia, isso aí, jamais, podem estar certos que eu jamais vou entrar nesse caminho. E minha mulher que está ali, entendeu? Vai ficar ainda mais feliz de saber isso porque ela é a primeira que acha que isso jamais poderia acontecer na minha vida, apesar de eu já ter sido algumas vezes convidado para isso. Maravilha, Landir. Então, antes de a gente apresentar o PDG, que eu acho que é o ponto alto, antes disso, tem dois apoios por vídeo, duas pessoas importantíssimas que não puderam vir ao evento e que mandaram por vídeo seus apoios. São rapidinhos os vídeos de 30 segundos, 40 segundos, mas que são apoios muito importantes. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Tostes. Estou mandando esse recado aí por... Infelizmente, não vou poder estar presente com vocês aí no dia do lançamento da campanha, mas em breve vou estar de volta. Estou passando um período acadêmico aqui em Stanford, nos Estados Unidos, mas não poderia deixar de mandar esse registro aí de apoio incondicional à candidatura do Landim. A Landim é um cara que eu conheci em 2013 e, sem sombra de dúvida, reúne todas as características, todas as qualidades para assumir a presidência do Flamengo. Landim é um cara vencedor, hoje nós estamos precisando muito vencer. Landim é um cara que toma decisões difíceis, Landim é um cara que ouve as pessoas, mas, mais do que tudo, Landim é um grande rubro negro e que montou uma trajetória de vida exemplar e que está preparado para assumir essa posição. Então, assim, quero deixar aí meu abraço a você, Landim, meu grande amigo, mas, mais do que isso, reportar a todo mundo minha admiração e dizer que para o Flamengo vai ser um privilégio ter um presidente como você, um cara que, acima de tudo, não gosta de perder. É um cara que, acima de tudo, luta pelo Flamengo pelo Flamengo e eu acho que isso aí é o que a gente está precisando nesse momento. Então, deixar meu abraço, em breve estarei aí e que contem comigo aí para o que precisar. Julinho, vou apoiar assim, vou apoiar a chapa do Rodolfo Landim, se confirmar, Landim é a mesma do grupo do BAP, daquela equipe do grupo que entrou em 2012 e que mudou, fez a transformação toda nesse projeto do que é o Flamengo hoje. Toda essa credibilidade que o Flamengo tem hoje foi graças a esse grupo. E eu sou muito fiel porque eles foram muito corretos comigo no momento em que eu mais precisei de apoio dentro do Flamengo. Então, o Landim, eu acho que é o nome, já na última eleição, eu gostaria que ele tivesse sido o candidato porque ele é um cara conciliador, um cara com uma cabeça tranquila e um grande administrador. Aplausos Vamos lá, gente. Eu vou ter que ficar aqui meio torto, porque senão eu vou poder ver o que está escrito aqui. Não, não, não. Eu acho melhor ficar aqui, porque assim, eu falo daqui, eu consigo enxergar aqui. ter uma cola para mim aqui num computador, aqui numa tela, aí eu fico olhando aqui para vocês. Bom, pessoal, vamos lá. A gente vai falar aqui um pouco, no início é um pouco assim mais maçante, porque a gente vai falar um pouco de princípios, a gente vai falar de visão, a gente vai falar de princípios, valores, que eu acho que tudo isso é muito importante quando você forma um grupo para poder administrar qualquer coisa, um clube, qualquer coisa. A gente tem que ter muito claro aonde a gente quer chegar, qual é a visão que a gente tem, quais são os valores pelos quais a gente vai estar trabalhando e os princípios que vão nortear o caminho que a gente vai seguir. Então, vamos lá. Opa! Vamos lá. Então, essa visão nossa passa por alguns pilares. O primeiro deles é o do futebol, como não podia deixar de ser. E o que a gente quer é ser o maior e melhor time das Américas em um dos cinco maiores times do mundo. Depois, a gente vai chegar e explicar para vocês como que vai ser, o que vai ser necessário para poder fazer com que a gente consiga chegar lá. A gente quer ser o melhor clube sócio-esportivo do Rio de Janeiro, o maior formador de atletas olímpicos e ser também o líder no remo, que tanto o Márcio falou aqui, porque a gente tem que voltar a ser líder do remo. O nosso clube chama-se clube de regatas do Flamengo. É uma atividade que deu origem ao clube. Muito bem, nós vamos falar agora alguma coisa sobre valores. Quais são os valores que a gente tem? Bom, o primeiro deles que a gente gostaria de passar para as pessoas é o seguinte, é o orgulho de ser rubro-negro. A gente quer o seguinte, que as pessoas que trabalham aqui tenham orgulho de ser Flamengo. isso é muito importante, é um fator motivador fundamental, porque o que fez nós todos que estamos entrando na administração do clube assumirmos essa responsabilidade foi exatamente a paixão. Não foi, não é uma decisão racional. Por uma decisão racional, nós ficávamos lá na nossa casa tranquilamente, sentados e tal, mas o que a gente quer é a paixão que nos envolve e o orgulho da gente ser Flamengo. entre os valores que a gente vai praticar no processo da administração do clube é integridade, ética na gestão dos negócios do clube. Isso era algo que deveria ser considerado até uma coisa dada, não precisava nem a gente ficar discutindo esse assunto, mas tendo em vista tudo o que já aconteceu no nosso país, na história recente do nosso país. A gente fez questão de frisar isso também entre os valores que a gente vai praticar. A terceira é uma paixão e dedicação pelo que nós fazemos, que foi um pouco do que eu já comentei, que é o envolvimento emocional que cada um tem que ter. Não vale, não é pura e simplesmente racional, tem que botar paixão para que as coisas deem certo. E comprometimento e respeito pelos nossos associados e pelos nossos torcedores. Gente, é o seguinte, o clube não é nosso, o clube é dos nossos sócios e dos nossos torcedores e vocês podem ter certeza que nós não vamos ofender os nossos torcedores, jamais. Nós jamais vamos abrir processos contra o nosso clube, nós jamais vamos fazer ação nenhuma contra o Flamengo e que venha denegrir a imagem do Flamengo. Isto, para nós, é inaceitável e nós não vamos deixar acontecer. E aí vocês podem cobrar, é de mim que vou estar lá. Isto não vai acontecer. E tudo isso, gente, no final, por uma coisa que é a união pelo Flamengo, que é o grande objetivo do lançamento desse grupo que está aqui. A gente quer ouvir o máximo possível das pessoas que trabalham, que vivem o clube, que participam do clube, que são torcedores do clube. Tudo que a gente vai fazer vai ser voltado para ouvir as pessoas e praticar aquilo que for o melhor para o Flamengo. E a gente tem que ter o peito aberto. Eu costumo dizer que o ser humano tem dois ouvidos e apenas uma boca para a gente aprender a ouvir bastante e falar menos e quando falar, falar aquilo que é importante, o que é necessário ser feito. Nós vamos falar um pouco também sobre princípios básicos da nossa gestão e... Vamos lá. Não sei se eu consigo passar aqui. É, o primeiro deles é o seguinte, gestão profissional. Isso não quer dizer que nós vamos estar afastando, vamos dizer assim, pessoas que querem contribuir para o clube. Não. Mas nós vamos ter que ter gestores profissionais trabalhando no Flamengo. nós precisamos fazer planejamento como base de todas as nossas ações. Quando a gente vê uma série de ações que foram tomadas no passado mais recente no clube, a gente, inclusive no futebol, a gente fica se questionando se de fato houve algum planejamento nesse processo. A forma com que os recursos do clube foram gastos. Quer dizer, isso tudo é difícil de compreender, difícil de aceitar, mas é um outro princípio que nós temos. O outro é trabalho em equipe. Para quem me conhece há muitos anos, eu sempre falo que é o seguinte, eu acho que a minha, quando me perguntam qual é, vamos dizer assim, a minha maior virtude, eu considero que é escolher pessoas boas para os lugares corretos e motivá-las. Porque ninguém consegue absolutamente nada na vida sozinho. tudo que é feito é através das pessoas. E eu particularmente acredito muito nisso e é por isso que a gente está juntando uma equipe grande, uma equipe de pessoas apaixonadas com uma vontade enorme de ajudar o clube nesse processo de transformação que a gente vai começar a iniciar agora. A gente quer ter metas esportivas desafiadores. Gente, eu não sei vocês, mas a mim quando eu vi os jogadores se abraçando porque nós tiramos sexto lugar no campeonato brasileiro, está certo? Graças a um pênalti infantil que o outro time cometeu no último minuto, aquilo para mim é de cortar o coração. Como é que a gente pode ter como meta uma meta tão... atingimos a nossa meta. Meu Deus, chegamos sexto lugar no campeonato brasileiro. Isso é o Flamengo, gente. É o Flamengo. E metas financeiras, administrativas e patrimoniais que a gente vai estabelecer no nosso princípio de gestão. Quer dizer, a gente vai seguir isso aí. Tem outros princípios que a gente gostaria de colocar. Meritocracia em todas as áreas e aí a gente está falando de tudo. As pessoas que vão estar trabalhando no clube, elas vão ser promovidas, elas vão ser escolhidas em função do mérito que elas têm. O apoio que a gente vai dar aos nossos atletas olímpicos, eles vão ser baseados, vamos dizer assim, no desempenho que eles vão ter, vai ter um apoio maior ou menor a depender, vamos dizer assim, do resultado que eles estão dando e do retorno que eles estão dando para o Flamengo. Ou seja, aqueles que têm mérito vão ter. E não vai ter aqui apadrinhamento de mau desempenho de jogador que tem mau desempenho, por exemplo, e que fica protegido do clube. Esse troço não vai acontecer mais. Não desempenhou, acabou. Sinto muito, mas ninguém vai crucificar, mas também não vai ser aqui defendido por ninguém, está certo? Porque o princípio é meritocracia aqui. responsabilidade social, eu acho, não só, vamos dizer assim, na relação com a sociedade pelo pagamento, com a continuidade do pagamento das nossas dívidas, dos nossos impostos, ações sociais também, que a gente quer levar o Flamengo em ações sociais, incrementar esse processo de ações sociais, tudo isso. E o último ponto, que eu acho que é básico, é ter a nação rubro-negra, que são esses 42 milhões de rubro-negros como o nosso maior patrimônio. A gente fala um pouco de governança, e na governança, eu acho que o que a gente vai querer é ter um relacionamento colaborativo com todos os poderes. A gente está sendo candidato agora ao Conselho Diretor do Flamengo, ou seja, a presidência, o vice-presidente e todos os vice-presidentes. E eu quero assumir um compromisso aqui com vocês todos, de que nós vamos ter uma convivência e um relacionamento colaborativo com os demais poderes. A gente vai respeitar todos os demais poderes do clube, que são poderes independentes. Não vai existir na nossa administração coisas como, vamos dizer assim, pessoas do poder do Conselho Diretor do clube, quer dizer, entrando na justiça contra decisões de outro conselho ou de outra área do Flamengo. Eu posso garantir a vocês que isto não acontecerá. A gente vai ter respeito pela instituição e pelo estatuto do clube. Outro ponto importante, que é a busca de melhores profissionais e práticas de mercado. Quer dizer, o que a gente está querendo aqui? A gente vai buscar para o Flamengo aquilo que o Flamengo merece, que é o de melhor que tem. A gente ficou feliz de ter excelentes profissionais, conseguido excelentes profissionais para tocar o clube na nossa primeira gestão. Uma pena que alguns deles já saíram do clube depois que nós saímos, mas a gente vai continuar nesse processo, que é o processo que está ligado também com a meritocracia. E uma postura proativa em relação ao mercado. E aí, o que a gente quer dizer é o seguinte, a gente precisa se relacionar com federações, com confederações, com o governo, com tudo. O Flamengo não pode ficar isolado, gente. O Flamengo não pode, pela sua importância, deixar de exercer o seu papel de liderança. O Flamengo tem que entender o tamanho que ele tem. O Flamengo tem que ser líder das discussões de todos os processos que a gente tem dentro do esporte brasileiro. Se o Flamengo não fizer isso, quem vai fazer, gente? O Flamengo é o único time, o único clube, que é nacional. É o único clube que tem torcida no país inteiro. Onde o Flamengo estiver, o Flamengo será a maior torcida, menos de alguns poucos estados. a gente tem que ter a compreensão do que isso significa. Nós somos 42 milhões de pessoas. Nós temos que pensar e agir como se nós fôssemos assim. E não podemos nos enclausurar e não ter relação com ninguém. A gente precisa ter um aumento da transparência. Eu acho que, particularmente, sou conselheiro do clube lá no Conselho Deliberativo e tenho visto, vamos dizer assim, as apresentações que têm sido feitas. E digo para vocês, não estou querendo aqui fazer nenhuma grande crítica, mas, assim, eu acho que o Conselho Diretor poderia caprichar um pouco mais nas suas apresentações, porque nem sempre, vamos dizer assim, todos os pontos importantes, quer dizer, dos processos que estão sendo aprovados lá, são discutidos e são apresentados para os conselheiros durante a apresentação. E isso é um processo que a gente precisa fazer, por exemplo, no aumento da transparência do clube. A gente precisa ter a modernização do estatuto, existe uma série de discussões que estão em andamento, mas que a gente quer fazer ouvindo os sócios do clube. A gente precisa ter o desenvolvimento de talentos e criação de programas para a formação de nossos profissionais. Uma das grandes reclamações que a gente tem das pessoas que trabalham no clube é que praticamente elas não têm treinamento, ou que se tem treinamento é muito pouco treinamento. Há muito tempo que essas pessoas não são desenvolvidas e a gente precisa fazer um plano de desenvolvimento para aquelas pessoas que trabalham dentro do clube, para que elas possam ter um melhor desempenho. E isso não foi feito. Ok, vamos falar de uma coisa que quase ninguém está interessado aqui, que é futebol. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte, gente, a gente precisa voltar a ganhar, está certo? A gente precisa voltar a ser campeão. Enfim, o Flamengo não pode parar de ganhar, gente, e a gente está muito tempo sem ganhar. A gente não tem jeito. Resultado é fundamental em tudo na vida. Resultado é fundamental. E eu já falei várias vezes, para quem me conhece sabe, eu odeio perder. Odeio perder, está certo? Odeio. isso é uma coisa que me deixa furioso a perder. Eu acho que perder é da vida, está certo? Ganhar e perder é da vida. Mas, é como o Bap falou, a forma com que você perde fala muito sobre você. E eu acho o seguinte, que uma vez que a gente perde, a gente tem que ficar indignado, a gente tem que ter uma ação para tentar melhorar o que a gente fez e não ficar apático e achando que aquilo faz parte da vida e pronto. Porque senão, com esse tipo de atitude, a gente nunca vai ganhar absolutamente nada. Não é assim que são os vencedores em nada na vida. Nada. A gente precisa resgatar o respeito dos nossos adversários e demais que a gente chama de players, está certo? São aqueles que do mundo do futebol. Ou seja, o Flamengo precisa ser respeitado, gente. O Flamengo pode ter tido muitos problemas no passado, pode ter tido vários, mas o Flamengo sempre foi respeitado. E hoje, eu sinto que o Flamengo não é respeitado. Hoje, a gente está vendo, está certo? Presidentes de federação, presidentes de outros clubes, uma série de pessoas fazendo chacota do Flamengo. Todo dia que eu abro o jornal, eu vejo isso. Está certo? E isso mexe comigo e imagino que mexa com todos vocês. Está certo? Isso é um outro ponto que vocês vão ver, é que o Flamengo vai voltar a ser respeitado. Vamos lá. No futebol, como eu acho que em tudo, liderança é fundamental. E aí, eu falo para as pessoas o seguinte, jamais na vida de vocês acredite, jamais, nenhum de vocês acredite, que quando alguém disser que tem um problema numa instituição, que este problema não começa no topo da pirâmide, lá em cima. Não aceitem isso. É mentira. Todo problema, o maior responsável que tem é quem está lá em cima. É sempre assim, em toda empresa, em qualquer setor. E a pessoa que vocês vão ter que cobrar é de mim que vou estar lá em cima. Está certo? Então, lá é a responsabilidade. a liderança tem que ser feita, por exemplo, por quem está lá, lá no topo. E é isso que eu quero falar para vocês. Já falamos de planejamento de uma forma mais ampla, mas claro que no futebol também tem que ter. Cobrança, a gente já falou. A gente tem que falar um pouco da reavaliação da estrutura do departamento. A gente acha que, por exemplo, a gente não pode concentrar no futebol, quer dizer, numa única pessoa, está certo? o processo de identificação dos atletas que a gente tem e quem vai fazer a negociação desses atletas. Essas pessoas têm que estar reportando para pessoas diferentes. É assim em todas as grandes empresas. A gente quer ter uma área que a gente chama de desempenho de performance, ou seja, uma área que a gente chamava de médica, mas é onde envolve preparador físico, onde a gente envolve nutricionistas, psicólogos, ou seja, prepara o atleta fisicamente para ele poder estar desempenhando as funções dele. A gente quer essa área independente para que ela possa dar um parecer independente quando você tiver que fazer, por exemplo, a contratação de um atleta para o Flamengo. Porque administrar, gente, envolve muito a aplicação de recursos que você tem. E se a gente for ver a quantidade de recursos que nós tivemos e a forma com que nós aplicamos esses recursos nos últimos anos, a gente vai ver que a gente fez um trabalho muito fraco. E aí, eu digo para vocês, a gente sabe que futebol não é ciência exata. Futebol não é dois mais dois igual a quatro. A gente vai, por vezes, imaginar que vai contratar um atleta que ele vai ter um bom desempenho, está certo? Mas, ele não vai ter. Mas, errar da forma com que nós erramos e na magnitude que nós erramos nos últimos tempos, mostra que a forma com que nós estamos contratando, ela está errada. E a gente vai revisar. E outra coisa que a gente quer fazer é a gente quer reavaliar o desempenho das pessoas que atuam dentro do nosso departamento de futebol. por quê? Porque a gente reclama muito, às vezes, dos jogadores, dizer, esse jogador está jogando mal, aquele jogador está jogando mal. E eu vou dar só um exemplo agora, isso eu posso falar, porque ele saiu do Flamengo, era o Muralha. O Muralha saiu do Flamengo e, na verdade, teve um desempenho que foi muito aquém daquilo que a torcida esperava, todo mundo esperava, ele acabou saindo do Flamengo. Mas, quando o Muralha veio para o Flamengo, o primeiro pênalti, pelo menos, que bateram contra ele, defendeu. E depois, quer dizer, ele começou a ter uma queda vertiginosa de desempenho. E aí, eu fico me perguntando, quer dizer, será que o problema era só do Muralha ou será que era o problema de quem estava preparando o Muralha também? Essas pessoas, a gente não faz avaliação, então, a gente tem que avaliar também quem são os atletas que fazem parte do departamento de futebol do clube, e no mesmo processo de meritocracia, identificar aqueles que estão tendo bom ou mau desempenho. Ok. E reorganizar o Centro de Inteligência do Flamengo, onde a gente espera que na governança a gente vai mudar e faça essa oposição de interesse que eu falei aqui. A gente também, a gente sabe que, por exemplo, a mudança da lei prejudicou muito essa história, um retorno econômico para a gente investir na base, mas a gente continua acreditando que o Flamengo craque faz em casa e a gente quer investir e continuar investindo cada vez mais na base do Flamengo. O atleta que vem da base, a gente entende que ele traz algo a mais para o Flamengo, ele sabe o que é ser Flamengo. É uma diferença quando a torcida se identifica com ele. alguma dúvida aqui por que o independente de jogar muita bola, por que a torcida gosta tanto do Paquetá? É porque ele foi feito na base do Flamengo, porque ele veio da base, ele conhece o Flamengo, ele saiu lá de dentro. Isso é muito importante para a gente. Eu estou vendo algumas, pelo menos um craque aqui, que eu vi jogar aqui, que o meu Andrade aqui presente, um grande craque que a gente viu jogar no Flamengo e esse cara que veio aqui. A gente também quer resgatar o futebol de salão. O futebol de salão foi a base para tanta gente boa que começou no Flamengo, da geração do Andrade mesmo, a gente viu o Júlio César, Adilho e tal, tantos craques que a gente viu que começaram ali. Acho que a gente precisa ter resgatado o futebol, o futsal como porta de entrada nesse processo. a criação e implantação do manual de conduta. Isso é muito importante. A gente precisa fazer com que o atleta entenda o que o clube espera dele. Essas pessoas, às vezes, vêm para o clube e a gente quer cobrar delas coisas que elas não estão preparadas para aquilo. Então, a gente precisa formar e dizer muito claramente quais são as regras para que os profissionais possam se performar dentro do clube. e a participação dos nossos antigos ídolos na orientação e no exemplo. A gente quer trazer mais gente que conheça o que é Flamengo para dentro do futebol. Gente que trabalhou lá dentro, gente que jogou lá dentro. A gente quer valorizar aquelas pessoas que trabalharam dentro do Flamengo porque a gente acredita que a gente consegue ter grande desempenho e a gente já teve grandes provas disso no passado. a gente conhece bem a história do Flamengo. Então, no ano de 2009 teve uma coisa assim que aconteceu ontem. É por aí, então, tá bom. Então, tá. Ok. Bom, e aí é o que a gente está falando. Isso aqui é uma foto que a gente teve na sexta-feira passada que, aliás, é só mostrando aqui a presença dessas pessoas que, na verdade, jogaram no Flamengo. Esse é um projeto fantástico de um rubro negro que cada dia que eu aprendi a admirar e que, por acaso, está por aqui, esse aqui. Eu peço uma salva de palmas para ele porque esse cara não existe, tá certo? O trabalho que esse cara faz para o Flamengo é um trabalho abnegado que não existe. Ele, na verdade, ele premia os nossos ídolos. Eu sou, assim, eu estou sempre lá. O Sandro Rílio, ele convida essas pessoas que foram jogadores. eu vejo esses jogadores irem lá, irem às lágrimas, entendeu? Porque eles estão sendo homenageados por jogadores que deixaram de jogar o Flamengo há anos e são relembrados e que, às vezes, estão esquecidos. Isso é um trabalho maravilhoso, gente. Isso é um trabalho que a gente tem que continuar a fazer e, porra, cada vez dá mais força para ele continuar tocando isso. Hã? Ah, é? E, na verdade, claro, não é o Flamengo que faz, é ele, gente. É ele que faz isso. As pessoas agradecem ao Flamengo, mas, no fundo, é ele que faz. Entendeu? É um trabalho abnegado como tem outros abnegados aqui que fazem isso. Bom, vamos lá. Vamos falar de esporte olímpico. Na verdade, a gente já teve... Você já me provocou, não é, rapaz? Vamos falar rápido aqui de esporte olímpico. Bom, o que a gente acha é o seguinte, gente. Quando nós mexemos, chegamos lá no Flamengo, o Flamengo tinha um orçamento de 212 milhões de reais, que era o orçamento do Flamengo. O Flamengo está em 600 milhões de reais. É uma outra... É um outro estágio. É uma outra realidade. Está certo? Naquela época, a gente falava que a gente vendia o almoço para comer o jantar. Então, a gente teve que tomar uma série de decisões e tal que restringia, vamos dizer assim, as verbas para as áreas do clube. E a gente entende que todas as áreas do clube têm que ter um percentual mínimo de investimento que a gente vai definir, mas que... Para poder dar tranquilidade para quem estiver trabalhando, vamos dizer assim, nos esportes olímpicos. A gente quer ter o compromisso com a formação olímpica brasileira, capacitação e apoio dos professores e formadores de atletas, eu já falei um pouco sobre isso, e aprimorar o trabalho das nossas escolinhas também. A gente tem visto uma série de reclamações dos nossos sócios com relação à forma com que esse trabalho tem sido feito. E esse, sim, é um trabalho que a gente tem de importante retorno para os sócios do clube. e a gente quer melhorar isso. Também, a gente quer ter estruturas dedicadas de comunicação e marketing. O que a gente quer dizer com isso? Na área de marketing do Flamengo, a gente entra lá, tem um monte de gente trabalhando, mas todas as pessoas que estão trabalhando lá estão trabalhando basicamente para o futebol. E se você deixar que um grupo trabalhe dentro da área de marketing, naturalmente, ele vai querer trabalhar com aquilo que dá mais retorno, que é para o futebol. Então, é o seguinte, os esportes olímpicos acabam ficando sem alternativas. E, olha, patrocínios de, às vezes, 100 mil reais, 200 mil reais, que são patrocínios pequenos e que não têm grande importância, olha, para um esporte olímpico é muito dinheiro. Pode ajudar muito essa turma. E você precisa ter alguém dedicado especificamente na área de marketing para cuidar disso, senão, esses projetos não vão ter sucesso, eles não vão ocorrer. Então, a gente, na estrutura de marketing, vai dedicar pessoas específicas para isso. Ok. Suporte a atletas para participações em competições nacionais e internacionais. A gente tem visto, claro que dentro do processo de meritocracia, óbvio, como eu já falei anteriormente, mas a gente precisa melhorar isso aí. Essa é uma das grandes queixas e eu tenho me envolvido diretamente nas discussões com pais e com pessoas que trabalham dentro do clube, professores, e tenho visto que isso é uma queixa e é uma queixa justa que a gente tem. É a criação de grupos de trabalho para com a participação de ex-atletas para planejamento e implantação dessas ações. É fundamental que a gente use o conhecimento de quem trabalhou no Flamengo e quem conheça o Flamengo para poder fazer isso. E a ampliação do programa do Anjo da Guarda, Rubro Negro, que foi um programa que nós implantamos lá na época da gestão do BAP, que, na verdade, a Cátia, ainda bem que não está aqui presente, não sabe, mas ele foi disparado o maior contribuidor desse programa. Se a Cátia subir, mata ele. Mas, tudo bem, esse também é um programa muito importante para a gente poder fazer para o Flamengo. Vamos lá. Bom, vamos falar do Remo, gente. Remo é fácil, é o seguinte, também nós vamos garantir um percentual mínimo de receita anual para investimento no Remo. Nós queremos fazer formação de atletas na atração de atletas já consagrados, mas nós... Eu falo o seguinte, na formação de atletas e atração de atletas já consagrados. Sabe por quê? Porque eu não suporto perder. É simples assim. Então, eu acho que o Flamengo precisa ganhar. E, num primeiro momento, a gente precisa trazer os grandes remadores para o Flamengo e, naturalmente, todos os outros vão vir atrás. Acreditem. Porque o resto, todo mundo quer ser vencedor. Todo mundo quer ir para o lugar que está ganhando. Então, na hora que a gente fizer isso, a gente vai atrair esses atletas todos para nós aqui. Não é não, Bagatini? Concorda? É isso aí. Beleza. Então, é o seguinte, estruturas dedicadas para comunicação e marketing também, porque a gente vai querer buscar dinheiro especificamente para o Remo. É o que eu volto a dizer. Pouco dinheiro para o futebol é muito dinheiro para os outros esportes. A gente quer fazer intercâmbios e capacitação de novas parcerias e aprimoramento das instalações e da frota do Flamengo. A gente precisa captar essas novas parcerias para isso, apesar de a gente já ter conseguido alguns bons barcos do Canadá quando terminamos a Olimpíada. Mas a gente precisa continuar melhorando. resgate da liderança perdida dos últimos seis anos, já falamos por isso, já falamos sobre isso, e ser protagonista do Remo brasileiro. Óbvio, o Flamengo tem que ser protagonista não só do Remo, mas de tudo. Mas, com certeza, do esporte que nos dá o nome, Clube de Regatas do Flamengo, a gente tem que fazer. A gente tem também alguns projetos voltados para o Fla Social, que a gente chama de Flagávia, Fla Social. É um investimento também com um percentual mínimo para lá. Ser o melhor clube sócio-esportivo do Rio de Janeiro, a gente já falou, lá na nossa visão. A implantação do programa de valorização do título do Flamengo, a gente não é contra vender título, mas, gente, toda vez que a gente está vendendo título, a gente está desvalorizando o patrimônio que nós temos. Porque a gente tem mais títulos vendidos no mercado e o valor do nosso título cai. Eu acho que é uma receita relativamente pequena em relação ao volume de recurso que o Flamengo tem. É alguma coisa para a gente pensar muito. Acho que a gente precisa valorizar mais esse título fazendo as mudanças no Fla Social e no Flagávia. E outra coisa, estendendo o horário do funcionamento do clube nos finais de semana. Gente, o clube chega no final da tarde e não tem mais o clube. O clube fechou as portas. Durante a semana a gente ainda tem, mas no fim de semana 7 horas fechou o portão. Clube como o Flamengo, fim de semana, pelo amor de Deus, quando a gente tem tempo para estar lá e tal, usando a sede. Ok. Opa, apertei o botão errado. É isso. A gente tem que fazer recuperação imediata da arquibancada, antes que ela caia na nossa cabeça. Aquela arquibancada lá, eu passei por lá, tirei umas fotos de longe, porque eu estava vendo a hora que aquilo ia cair na minha cabeça. O resgate da vida social, aí fazendo o Flá Mulher, o baile vermelho e preto antigo, tanto que a gente quer resgatar aqui a área social do Flamengo. Esse próximo ano a gente já vai ter um baile, com certeza, um baile vermelho e preto legal. Marilene, você está convidada, mais do que convidada. Nossa musa inspiradora do baile vermelho e preto. Fazer um calendário de eventos do Flá Mulher, a gente está contando com a ajuda da esposa do Delaíra, Denise, que tem trabalhado muito no detalhamento do plano de ações para poder fazer lá no Flamengo. Ela é vibrante, tem uma série de ações voltadas para o lado feminino. Elaboração e implantação de um plano diretor para a Gávea e revitalização da sede social. E aí, a gente quer discutir isso, na verdade, com os sócios do Flamengo. Mas, a gente tem um compromisso que a gente assumiu desde a última eleição de que essa área, que é a área mais nobre do Flamengo, que está para cá, na figura, é a área muito nobre. A gente tinha a grande discussão da Arena McDonald's, que, na verdade, acabou não ocorrendo. a gente não é contra uma arena, mas a gente é contra uma arena aí. Porque essa, para mim, é a área mais nobre do clube. Em tudo que a gente discute com as pessoas, está certo? Essa é a área mais nobre do clube. E nós temos um compromisso com o pessoal do tênis também, que a gente não vai deixar tocar nessas quadras aí. Está certo? A gente bota aquela arena lá no fundo, gente. E a gente quer uma arena maior, porque aquela arena que a gente tem é uma arena para 3 mil lugares. Não tem o tamanho do Flamengo, gente. Vamos começar a pensar grande? Vamos pensar que nem Flamengo? A gente precisa de uma arena para 5, 6 mil pessoas. E o local para ela é lá no fundo, depois do campo. Tem espaço para ela. Tem um projeto fazendo isso, está certo? E é isso que a gente quer fazer lá na Gabi. Mas a gente quer discutir isso com os sócios, está certo? Agora, com esse aforamento novo, puxa, essa área em frente do Flamengo aqui, a gente vai poder botar um bom restaurante, a gente vai poder botar, sei lá, uma boa academia, a gente vai poder ganhar recursos aqui, porque essa é uma área super nobre, de frente para a Lagoa. Meu Deus, o que a gente pode fazer? Tem tanta coisa para fazer. Acho que a gente tem que passar essas áreas administrativas que estão no clube com todo o respeito que eu tenho para os empregados do Flamengo, mas eles não precisam ficar com a vista da Lagoa, está certo? A gente pode colocar eles em outro local e aproveitar essa área que é uma área nobre para poder fazer receita para o clube. Bom, patrimônio, realização de um efetivo estudo sobre a viabilidade financeira e esportiva da contra-instituição do estádio próprio, eu já comentei sobre isso, conclusão das obras do centro de treinamento, a gente sabe que a gente vai ter uma inauguração muito próxima da eleição, por acaso, vamos fazer uma inauguração muito próxima, deve ser já a terceira ou a quarta inauguração, mas tudo bem, a gente faz a quinta, a sexta, porque a gente tem que continuar investindo no centro de treinamento e a gente tem um compromisso com isso. E ampliação das obras de manutenção e melhorias da Gávea como um todo. A gente ainda sabe que muitas coisas ocorreram, teve algumas coisas que a gente foi beneficiado pela Olimpíada que veio para cá e a gente conseguiu nossa piscina, reforma do estádio, de basquete, teve banheiro, alguns banheiros que foram reformados, uma série de obras que a gente conseguiu com as verbas, mas há muito que ainda melhorar dentro, mas vai ser feito dentro do plano diretor que a gente vai elaborar e implementar. Na área do patrimônio histórico, a gente quer a viabilização da ampliação do Flamemória, quer dizer, o nosso, a gente não pode chamar de museu, mas é o nosso museu, é um trabalho excepcional que já vem sendo feito pelo Diniz, há algum tempo, que infelizmente foi interrompido agora, mas ele vai continuar conosco certamente a tocar esse processo a partir de janeiro, ele já topou fazer isso, que bom, a ampliação do acervo e restauração do acervo existente, o doutor Walter já conhece isso também, já teve uma participação muito forte nesse processo no passado, a elaboração de projetos de financiamento coletivo para iniciativas culturais, isso é o que o pessoal hoje chama de crowdfunding, mas que a gente quer fazer o levantamento disso para a gente poder melhorar, vamos dizer assim, essas iniciativas, e também a proposição de exposições itinerantes, é aquela história, gente, o Flamengo é um clube nacional e a gente precisa continuar mantendo a paixão do Flamengo espalhada por todo o país. na área de marketing e comunicação várias coisas, a internacionalização da marca, a gente já falou com a Adidas para colocar nossa camisa lá fora, a gente vai começar, ainda bem que começaram a fazer uma ação agora de jogar lá nos Estados Unidos, mas acho que se envolve uma ação maior, a gente precisa começar a vender o Flamengo mais para fora, onde o mercado ainda existe, e isso pode trazer novas receitas para o Flamengo, a expansão das nossas redes de lojas de produtos, esse serviço já começou a ser feito por nós, a gente quer a consolização dessas marcas e redes sociais no Flá TV, inclusive transformando isso como conteúdo para a nossa televisão, para o Flá TV, eu acho que isso aí é uma mídia nova, digital, que esse pessoal produz uma série de conteúdos muito interessantes que a gente poderia expor dentro do Flá TV também, é algo que a gente já vem conversando com algumas pessoas sobre isso. A precificação correta para a manutenção do estádio cheio, aqui vale a pena um comentário, porque é uma crítica que já foi feita para a gente no passado, a gente, quando chegou em 2012, eu já falei aquela história de vender o almoço para comer o jantar, e a função, o objetivo que a gente tinha, quer dizer, era pagar as nossas contas, então a gente tinha que maximizar a receita de bilheteria do Flamengo, então o que a gente fazia era tentar ver qual era o máximo de renda, e nunca o máximo de renda, não necessariamente o máximo de renda ocorre quando o estádio está cheio, mas a gente entende que o Flamengo já atingiu um outro patamar, um patamar onde a gente pode mudar a nossa função objetiva, e a nossa função objetiva é sempre manter o estádio cheio, porque a gente entende que isso cria um círculo virtuoso, o Flamengo ele começa a vencer mais com o apoio da torcida, e aí ele vencendo mais, mais gente fica querendo ver o próximo jogo, isso cria um círculo virtuoso, então é essa é a forma com que a gente vai precificar, uma outra coisa que a gente está querendo criar é que vocês, isso aí é uma invenção até minha mesmo, que eu chamo de FlaFest, é o seguinte, eu saí muito preocupado, e muitos de vocês devem ter ido para a final contra o Independente lá, e vocês viram lá o que aconteceu, na verdade o que aconteceu é o seguinte, quando eu era garoto, o time do Andrade, do Zico, do Adilho, do Júnior e tal, a gente botava 150 mil pessoas no Maracanã em todo jogo lá, só que aconteceu que o Maracanã encolheu, ficou menor, e a torcida do Flamengo cresceu, então tem um problema físico aí de fazer com que as pessoas consigam entrar dentro do estádio, e eu acho que é responsabilidade do Flamengo, do clube, se o clube diz que realmente a torcida é o seu maior patrimônio, de dar uma resposta para a torcida num momento como esse, num momento em que claramente você não vai poder ter numa final de uma Copa Sul-Americana, ter tantas pessoas assistindo o estádio, e aí vem a ideia da gente botar telões espalhados, porque numa Copa do Mundo você tem um FanFest, vamos criar o nosso FlamFest, gente, vamos fazer com que as pessoas possam se juntar na Praia de Copacabana, no Piscinão de Ramos, aonde for, para poder assistir o jogo junto, poder vibrar com o rubro negro que está do lado ali, comemorar o gol do lado do cara, é uma demonstração para a torcida de que você está realmente preocupado com ela. Entendeu? É, isso aí. E pode acreditar, isso não é caro, e a gente consegue fazer isso tranquilamente. E outra coisa, a reestruturação do programa sócio-torcedor, tornando ele mais acessível, tornando mais fácil a gente ter a distribuição dos ingressos, para que ele não se torne um tormento para o nosso torcedor poder pegar esse ingresso na porta do estádio. Então, e outro ponto que a gente acha importante também é de criar um mecanismo de premiação, de fidelização, para aquele que realmente for fiel ao clube e que for muitas vezes ao clube, muitas vezes ao campo, ver o jogo do Flamengo, ele vai ter prioridade de comprar ingressos uma certa quantidade de ingressos mais baratos que a gente vai colocar à venda, para que essas pessoas, às vezes de renda menor, possam ter a possibilidade de assistir aos jogos do Flamengo também, mesmo em grandes finais. Vai ter uma parcela de ingressos que vão ser mais baratos destinados para essas pessoas que são aquelas pessoas que são mais fiéis ao clube. Ok. Falando ainda de marketing e comunicação, eu falei do envolvimento dos grandes ídolos esportivos do Flamengo em ações, em eventos do clube, isso é um projeto que a gente tem, a gente tem que pegar esses nossos grandes ídolos e fazer projetos junto com eles, que nós vamos estar ajudando a imagem do Flamengo e vamos estar ajudando eles, que nos deram tantas alegrias ao longo da nossa vida. A ampliação do relacionamento com os sócios do clube, e aí a gente vai fazendo nas mais formas, vamos ouvir essas pessoas, como eu falei, e vamos basear as nossas decisões em cima do que eles nos disserem, vamos expandir a presença do Flamengo em outras editorias, a gente não quer que o Flamengo fique só no caderno de esportes, o Flamengo quer que o Flamengo esteja em outros cadernos, e que é o fortalecimento dos consulados e embaixadas rubro-negras, porque ali é que a gente tem no estado do Rio de Janeiro talvez 9 milhões de torcedores, fora do Rio de Janeiro nós temos 33 milhões de torcedores, então a gente precisa desenvolver, e aqui eu queria fazer um registro especial a uma pessoa muito especial, que é um grande rubro-negro, que é o vice-presidente do clube, que é o Maurício Gomes de Matos, que faz um trabalho assim, sensacional no Flamengo, é assim, vocês não têm noção do que ele faz, ele doa a vida dele para poder ficar visitando e levando a presença do Flamengo em todas as cidades. Tem até ali uma foto ali mais recente, lá em Divino, lá com o Marcio, no fim de semana passado, que ele mandou para a gente. Quer dizer, é um trabalho assim que ele faz por conta própria, quer dizer, levando o nome do Flamengo, e ele certamente vai estar conosco como vice-presidente de embaixadas. Ele é que paga tudo, é verdade, ele é que paga tudo, e ele vai ser, a gente vai criar uma vice-presidência de embaixadas, e a gente vai poder contar com o trabalho dele, ele já está fechado conosco nisso, e a gente precisa muito disso. Falar um pouco rapidamente sobre finanças, mais aperfeiçoamento da política financeira iniciada em 2013 por esse grupo, e agradecer aqui mais uma vez ao Claudio Pracovni por ter ficado lá esse tempo, mantendo todo o processo que a gente fez. Ética e transparência, que o Jafri já comentou, zelo pela liquidez e solvência. aqui falando mais algumas coisas sobre aderência orçamentária no controle das despesas e custos, isso é fundamental. Eficiência na destinação dos recursos, a gente já falou sobre isso também, a gente não quer que a gente vai ter que aplicar os nossos recursos de uma forma melhor, algumas contratações, por exemplo, que a gente fez são assim, indefensáveis na minha percepção. E planejamento financeiro e tributário eficazes, e um ponto importante também, botar o Flamengo nessa era que a gente tem aí, que é a era digital dos processos e das relações, que apesar de algum avanço que a gente tenha sofrido nos últimos tempos, a gente ainda está muito atrasado dentro do clube. E das relações externas, quer dizer, a gente tem que pensar o Flamengo grande, aqui são os dois últimos pontos, eu acho que é o Flamengo, por sua grandeza, tem que ser protagonista dos esportes no Brasil, planejando e liderando ações e propondo caminhos e buscando unir clubes e entidades. O Flamengo tem que praticar a liderança em todas as ações do esporte e manter o relacionamento republicano, e aqui essa palavra foi dita republicano, agregador e eficaz com as instituições privadas, confederações e governamentais, sempre com o objetivo de valorizar o Flamengo e o esporte brasileiro. vocês podem ter a certeza de que a gente pode não gostar eventualmente de uma pessoa na física, mas a gente não tem o direito de não conversar com ela se ela representa uma instituição que é importante para o Flamengo. É isso, pessoal. Eu acho que era isso aqui. Obrigado a todos aqui. Eu sei que foi longo, era muita coisa. Bom, pessoal, rapidinho, rapidinho, estamos acabando, queria pedir para o Landinho fazer as considerações finais e depois, antes de acabar, dois minutos, eu quero fazer, a gente vai fazer uma homenagem a dois cracaços que estão aqui, que eu ouvi jogar, o Pet, o Andrade, a gente vai mostrar um vídeo que vai deixar todos muito emocionados e que é o fechamento da nossa apresentação, um vídeo de dois minutos. Landinho, suas considerações finais, por favor. Eu queria só, vamos dizer assim, agradecer a todos os presentes aqui. Não sei, Rodrigo, você quer falar alguma coisa? Cadê o Rodrigo? Rodrigo? Vem se ele está. Ele estava ali. Bom, levanta um braço aqui, eu estou focando. Bom, mas deixa para lá. Então, eu vou fechando aqui mesmo. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Para mim, foi uma honra enorme tê-los aqui, não só a mim, mas para todos nós que fazemos a chapa Uniflar, e dizer que a gente está muito feliz e muito motivado em assumir o Flamengo a partir do início do ano que vem e com o compromisso de trazer muitas alegrias para vocês. No fundo, é isso só. Obrigado. 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 Obrigado.